Episódio de hoje de Poe Tockton e Moe, hein? O sumiço de Poe Tockton e Moe Todo mundo se estão preocupados pelo Poe Tockton e Moe Eles se desinstalaram pra eles forem embora Todo mundo estava entrando na Google pra procurar o caminho pra onde está o Poe Aí a Google vai... pra poder a Google falar o caminho do Poe E do Tockton e Moe Eles foram mudados de país, eles foram para a Fortaleza Todo mundo decidiu ir pra Fortaleza Chegando a Fortaleza Entrando na Google Play que na Fortaleza tinha E o Poe, o Tockton e a Moe estavam lá Mano, todo mundo clicou no botão instalar pra todo mundo ser instalado Poe, Poe foi dos primeiros Até Meimuton Até Moe também vai ser instalado A surpresa do Poe A surpresa dele O Poe estava de volta como era antes Pequenininho Ele não estava mais com a versão grande Estava mais... Agora ele está de volta com a versão original Na visão fofa Mano Tá muito estranho Parece que o Poe entrou no portal Até mesmo seus amigos Agora vamos rever os nossos amiguinhos E quantos amiguinhos do Poe estão vindo Vamos ver como que o Poe... Vamos ver como está o Poe Olha, o Poe está dormindo O Poe acordou Ele está procurando alguma coisa Olha, ele conseguiu um novo levinho Pessoal, não perca as próximas aventuras De... Não perca Poe, Toquintone e Moe Tá ok? Vamos... Agora não perca a parte 2 O sumiço de Poe, Toquintone e Moe O Poe já foi encontrado Mas ainda Toquintone e Moe Ainda não chegaram Pra poder estar os completos Então não perca o próximo episódio Poe, Toquintone e Moe